Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Cunha tem 65 anos, é economista e foi deputado federal por quatro mandatos. Antes, foi deputado estadual e presidente da Teleje. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Agradeço também a todos os webespectadores que assistem este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 3060, em Brasília, em 28 de agosto de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 3060, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando, presidente, o presidente Lula disse em 15 de agosto que o Congresso sequestrou o orçamento. No dia seguinte, o STF confirmou a suspensão das emendas impositivas até que haja novas regras de transparência. O pagamento impositivo nasceu quando o senhor era presidente da Câmara. O que é que está em disputa nesse momento entre os três poderes? A disputa é política, né, Guilherme? O que acontece é o seguinte, a fala do Lula está equivocada. O Congresso não sequestrou o orçamento, o Congresso resgatou parte do orçamento sequestrado pelo governo. Essa que é a verdade. Nós estamos vivendo uma situação, e isso é importante a gente ter os efeitos comparativos, de que nós temos o orçamento brasileiro, que é um orçamento absolutamente de faz de conta. A gente sempre aprovou o orçamento ao apagar das luzes, praticamente no último dia do ano, ou no último dia antes do Natal, em cinco minutos, em votação simbólica no Congresso, numa peça de ficção. Que são colocadas receitas inexistentes, que todo mundo sabe que não vai acontecer, para poder agrupar todas as demandas para poder fazer a aprovação. Aí faz-se um grande acordo, se aprovam faz de conta, o orçamento é autorizativo, consequentemente as receitas não são realizadas, o governo contingencia, e contingencia o quê? Aquilo que foi colocado no orçamento para poder fazer o acordo. É o domínio do orçamento, da forma que o executivo faz, como quer. Além disso, todo orçamento, existe a possibilidade de remanejamento. O que o governo faz? Edita medidas provisórias, essas medidas provisórias ele remaneja, nas rubricas que eles não querem executar, para as rubricas que eles querem executar. A medida provisória vai para o Congresso, ela tem eficácia imediata, mesmo que o Congresso vote e derrube, já não tem mais efeito nenhum, porque já foi executada pela medida provisória com eficácia a programação orçamentária que foi remanejada. Então, na prática, quem sequestra o orçamento é o executivo, não é o poder legislativo. A lei orçamentária, como o nome diz, é uma lei. A LOA, Lei Orçamentária Anual, é uma lei que é um projeto aprovado pelo Congresso. Como todo projeto de lei, ele demanda emendamento, ele demanda modificação parcial, modificação total, ele pode ser aprovado, pode ser rejeitado parcialmente ou totalmente. Então, a lei que sai, ela tem que ser executada. Eu te pergunto o seguinte, todas as leis que são votadas no Congresso Nacional, elas são obrigatórias de serem cumpridas pelo brasileiro? Claro que são. Uma lei que estabelece uma alíquota de um imposto em renda, ela não tem que ser cumprida? Ou o Poder Executivo pode dizer, não, eu não vou aplicar essa alíquota, não, porque eu estou autorizado a aplicar, mas não sou obrigado a aplicar. Não existe isso. Toda lei, inclusive, que estabelece uma pena de um crime, não, eu vou aplicar, não posso aplicar, não, eu estou autorizado, mas não vou aplicar. O orçamento é uma lei de faz de conta, porque eu estou autorizado a gastar isso, mas eu só vou gastar se eu quiser. O que que diferencia o orçamento brasileiro de todos os orçamentos dos países desenvolvidos? É só aplicação autorizativa. Quando você pega os parlamentos europeus, basicamente os parlamentaristas, ou você pega o parlamento americano, que votam a mesma lei orçamentária, o que sai da lei é executado compulsoriamente pelo governo, locais. O governo americano executa exatamente o que o Congresso americano aprova. E se o Congresso americano não aprova, o que que acontece? Dá o famoso chute-dow, como deu no Congresso americano. Não paga nem o funcionário público de lá. Aí fica para o país. Aqui, se não aprova a lei orçamentária, o governo vai gastar o duodécimo. O que que é o duodécimo? Um dozeavos da programação orçamentária mensal do ano anterior. Então o governo continua pagando o funcionário, continua fazendo as execuções que ele tem, se não votar a lei orçamentária. Ele tem autorização de gastar o duodécimo. Lá nos Estados Unidos, se o governo não aprovar a lei orçamentária, parou o país. Então, se você também fizer a comparação do tempo que os parlamentares dos países desenvolvidos, por exemplo, dos Estados Unidos ou dos congressos dos países europeus, eles gastam 80% do tempo legislativo discutindo orçamento. Justamente porque o orçamento é a peça mais importante de um país. É aquela que tem que executar as políticas públicas, tem que executar todos os acordos políticos, tem que executar o que eles prometeram nas suas campanhas eleitorais. E isso é feito num debate. E quando sai, ele é executado. Aqui no Brasil não acontece isso. Porque o orçamento, diferentemente do que o Lula falou, ele já é a propriedade do executivo. E executa como ele quer, da forma que ele quer, sem qualquer participação de ninguém, independente ou não da votação da lei orçamentária. Então, esse movimento das emendas impositivas, ele começou, na verdade, ele começou antes de eu virar presidente da Câmara. Aconteceu, simplesmente, quando houve uma proposta de transformar constitucional aprovada no Senado Federal de autoria do senador Antônio Carlos Magalhães. Ainda vivo, forte como senador. Ele simplesmente aprovou no Senado para transformar, pela Constituição, a execução obrigatória de todo o orçamento. Que não deveria nem ser uma emenda constitucional. Deveria ser um dispositivo obedecido por todos pelo que sai lá. Mas precisou se propor, colocar na Constituição que o orçamento tem que ser a execução obrigatória. Aí começou essa discussão. Aí, para não aprovar essa emenda do Antônio Carlos Magalhães, começou a ter debate. Não, mas pelo menos as emendas parlamentares têm que ser obrigadas a ser executadas. Por que que acontecia? Sempre existiu a emenda parlamentar. Eu, deputado federal, desde 2003, eu botava todo ano as emendas orçamentárias. Só que o governo nunca liberava. Porque era autorizativa. O governo só liberava as emendas de quem votasse com ele. Em cada votação. Se você não votasse com o governo, ninguém liberava emenda. A oposição não tinha emenda liberada. Você tinha que se curvar ao governo. Aí aconteceu o seguinte. Eu chegava no município que votava em mim, eu prometia uma emenda, botava emenda, a emenda nunca ia liberada. Aí o governo liberava através de outro deputado, o mesmo recurso para o mesmo município, me tomava os eleitores e tomava a base eleitoral. Esse era o fato que acontecia. Essa foi a grande revolta do parlamento com o PT. Por causa disso é que gerou esse movimento anti-PT dentro do parlamento. Foi consequência da apropriação do orçamento pelo governo para a utilização política para eleger quem quisesse. Então, na prática, foi isso que está acontecendo. Não é um sequestro, é um resgate. Ele tinha sido sequestrado pelo governo, o orçamento. Então, começou o debate. Qual é a alternativa? Vamos transformar, pelo menos, as emendas parlamentares em positivas, para obrigar o governo a pagar. O governo não pode pagar só para quem vota com o governo. Essa foi a discussão. Então, aí o que aconteceu? Foi uma discussão. O Henrique Alves, que foi presidente do BN de 2013 a 2015, ele fez a campanha eleitoral dele de candidato a presidente da Câmara, sucedendo ao PT, justamente com base na impositividade das emendas. Mas é uma emenda constitucional? É um processo lento de ser aprovado no Congresso. O Henrique não conseguiu acabar a votação. Ele chegou a votar na Câmara, mandou para o Senado, o Senado votou com modificação. Quando voltou para a Câmara, ele não conseguiu acabar a votação. Aí eu fiz a minha campanha de presidente da Câmara, eu vou acabar de aprovar essa emenda, e vou também colocar as emendas de bancada como impositiva. Porque a emenda de bancada também era outra piada, ninguém liberava nada, como a de comissão era outra piada, ninguém liberava nada. A gente perdia um tempo danado, discutia nas comissões, fazia as emendas de comissões, aprovava-os, botava-os no orçamento, o relator acolhia, diminuía o valor ou não, mas acolhia e nunca era liberado. Ninguém liberava uma emenda de comissão aqui. Só quando o governo tinha interesse para atender alguma situação específica que tinha a ver com votação no Congresso. Então, aí eu, como presidente da Câmara, votei essa emenda constitucional, o fim dessa emenda constitucional, que é o retorno dela do Senado, depois da modificação feita à emenda aprovada na Câmara. Porque emenda constitucional, diferentemente de projeto de lei, o mesmo texto tem que ser aprovado nas duas casas. Porque num projeto de lei, prevalece a iniciativa da casa. Se começou na Câmara, a Câmara termina. Se começou no Senado, o Senado termina. Prevalece a posição de uma das casas. A emenda constitucional não, tem que ser aprovada igualmente nas duas casas. Então, como é a mim, na minha primeira semana de presidência, aprovar o projeto modificado do Senado e acabar a votação? E, consequentemente, a emenda foi promulgada. Aí vem agora. Isso foi promulgado em 2015. Aí vem agora. Nove anos depois, dizer que essa emenda é inconstitucional? Porque estabeleceu a impositividade, dizendo que não tem transparência. Por que falta transparência a essa? E cada deputado elenca para onde vai cada emenda. Mas as emendas PIX, por exemplo, elas não têm todos os detalhes publicados. Veja bem, essas chamadas emendas PIX, isso é um outro conceito que tem que ser colocado. Isso em emenda constitucional está muito clara. O que acontece? Você tinha duas guerras. O orçamento é feito da seguinte maneira. Primeiro você empenha. Depois você paga. Você só pode executar a emenda empenhada depois de paga. Você não consegue executar para ser paga depois. Então, o que acontece? O governo empenhava a emenda, mas não pagava. Ele não pagava a emenda. Aí você, na verdade, o governo comprava o mesmo voto do deputado duas vezes. Comprava uma vez para empenhar, depois tinha que comprar a segunda para poder empenhar, pagar. Então, se criou essa história de PIX, essa história de PIX é pejorativo. PIX o que é? Pagar a emenda. Sim. Simplesmente pagar a emenda imediatamente. Essas emendas costumam ir para o caixa das prefeituras e estados sem muito rastreio. Não, não é que é muito rastreio. Essa história que não tem rastreio, isso é balela. O que acontece é o seguinte. Toda emenda paga vai para o órgão para o órgão a qual vai executar o programa que foi destinado e fica numa conta específica que não pode ser mexida que não seja para o pagamento do projeto que foi colocado. A não ser as emendas de saúde quando foi permitida a colocação. Porque quando criou essa emenda impositiva, se colocou que a obrigatoriedade tinha que ser 50% de saúde. E por ser 50% de saúde, você coloca em programas que têm a ver com custeio. As emendas de saúde vão para os programas seja de chamados média e alta complexidade, seja a saúde primária. Então, a saúde básica. Então, são colocados nesses dois programas. Só podem ser colocados nesses dois programas ou para investimento em hospitais, em novos hospitais ou equipamentos. Só tem essas três modalidades de colocar. Todas elas têm que ser pagas. Quando você coloca a emenda no MAC e no PAB, você coloca e vai realmente para o Caixa para aquele programa ser executado. Isso vai. Porque isso foi colocado como exigência do governo para poder obrigar a colocar em saúde. Os demais, se eu estou mandando uma emenda para o município para fazer a obra de uma praça, você vai para uma conta específica, essa conta específica está lá, o prefeito não pode mexer, a não ser para poder pagar a conta dessa praça. Se ele mexer, ele está praticando crime, que ele vai responder. Isso ninguém pode impedir de você fazer a coisa errada. Ninguém pode impedir, mas ele vai responder. E tem mecanismo para isso, porque o Tribunal de Contas fiscaliza o dinheiro federal e o Tribunal de Contas dos Estados também fiscaliza. Então, ele não pode fazer uma aplicação diversa do programa que está colocado. Se isso aí não está claro, é muito fácil de você clarear, é muito fácil de você mapear, é muito fácil de você colocar essa transparência de uma forma clara para a sociedade. Isso não precisa ficar escondido. O conceito do PIX, pejorativo PIX, que PIX não existia, PIX passou a existir de três anos para cá, é que você paga imediatamente a emenda. Não é que o governo fez um PIX para a prefeitura. É PIX o instrumento que ele usa para pagar. E isso é uma forma de a gente impedir o governo de simplesmente fingir que acolheu a emenda. Ele empenha e não paga nunca. Quantas emendas tem? Que aí vai para aquele chamado saldo de fim do ano, que são restos a pagar. Quanto tem de restos a pagar acumulados os anos todos? São emendas que nunca foram pagas. Mas o senhor interpreta, então, essa questão das emendas como uma reação do Congresso ao que seria o sequestro, na tua fala, do orçamento pelo Executivo. Não, e não só o Executivo, a utilização do orçamento como forma de computação parlamentar. É essa que é a verdade. O senhor falou que são essas duas fases, o empenho e depois o pagamento. Eu queria só mostrar aqui um infográfico para o senhor, que a gente fez, tem aí no tablet que eu deixei com o senhor, que passou de 2014 as receitas correntes líquidas, o percentual das receitas correntes líquidas para o nosso espectador. A receita corrente líquida é aquilo que o governo pode gastar depois de todos os pagamentos obrigatórios, livremente, seja para investir em uma ponte, seja para investir em uma estrada e no que ele achar que é o conveniente. Não, a receita corrente líquida é a sua receita que você tem na União descontadas as transferências obrigatórias, ou seja, aquilo que o governo tem como receita líquida. Discricionário. Não, não é discricionário o gasto. A receita não tem discricionalidade, tem a minha receita livre. Qual é a minha receita? A receita é, eu recebo X de imposto, mas eu tenho que transferir para o fundo de participação do Estado, fundo de participação dos municípios, a parcela do compartilhamento dos tributos. Essa parte não faz parte da receita. A receita corrente líquida é tudo que eu recebo menos as minhas transferências compulsórias constitucionais. Maravilha. Esse é que é a receita corrente líquida. Gasto discricionário ou não significa o seguinte, eu tenho vinculações de gasto na Constituição, que são os gastos obrigatórios que eu tenho que fazer, porque a Constituição estabelece vinculação com saúde e vinculação com educação. E eu tenho os gastos obrigatórios, que são fone de pagamento e principalmente os encargos da dívida, que as pessoas não falam muito, mas a maior parte do orçamento é consumido com juros da dívida. Ele não é consumido com despesa de emenda parlamentar. Quando você tem custo de juros e serviço da dívida, eu consumo mais ou menos, eu acho que perto de 20% da receita. Então, quando eu tenho 20% da receita, um trilhão de reais, com juros e amortização do que vence da dívida, comparado com o que você está colocando aqui de emendas parlamentares, 24 bilhões, nós estamos falando de 2,42% do volume que eu gasto com juros ou serviço da dívida. Então, dizer que isso é muita piada. Tá. Bom, a gente teve aqui uma explicação um pouco mais sofisticada do que a minha sobre a definição de receita corrente líquida. O que eu queria mostrar aqui é que o fato que em 2014 as emendas representavam 0,1% da receita corrente líquida... Porque a receita cresceu. E passou para 24,2%. Cresceu tudo isso? Não, é porque cresceu o seguinte, a primeira receita cresceu e o volume de emendas, como está atrelado à receita na sua impositividade, uma das grandes discussões que estavam ali é que o governo queria tirar a vinculação do percentual das emendas em cima da receita corrente líquida, que é passar pela correção inflacionária de um ano para o outro. Aí, eles querem diminuir a participação das emendas no contexto das receitas. A receita cresceu muito, cresceu porque o governo aumentou o imposto. Cresceu porque o governo aumentou a base. Essa que é a verdade. Quando você tira situações como o TAC, que dizem que não é aumento de imposto, mas é, são aquelas coisas daquela pauta da receita federal que foi adotada pelo governo, na prática, é aumento disfarçado de imposto. Quando você acaba com a desoneração, você está aumentando imposto. E tudo isso aqui aumenta a receita corrente líquida. Consequentemente, acaba aumentando, eles querem tirar essa vinculação. Essa é uma discussão, é uma forma de diminuir o volume de emenda, porque essa atrelação à receita corrente líquida, ela foi feita na época da discussão dessa emenda constitucional pelo próprio governo do PT. Foi eles que exigiram que fosse colocado na emenda constitucional para poder aprovar a vinculação com a receita corrente líquida. Isso não foi invenção do parlamento, não. Foi o próprio PT, então, que fez essa sugestão. Foi o próprio PT que fez essa vinculação, porque se alegar a receita, eu não vou aumentar o volume de emenda, porque vai estar atrelado à variação da receita. Só que eles esqueceram que a receita tem que aumentar. A receita aumenta, de qualquer maneira, a correção inflacionária, a crescida do crescimento econômico do ano anterior. Mais ou menos, essa é a média. Se o país cresceu 2%, a receita vai crescer, além da inflação, 2%. Basicamente, essa sempre foi a regra geral que acontecia no parlamento. Mas é que percentualmente cresceu mais do que cresceu o país, não é? Não é que cresceu, cresceu o empenho daquilo que já estava no orçamento, porque o orçamento sempre teve emenda de bancada, sempre teve emenda de comissão, só que o governo não empenhava. O governo não executava. O que está acontecendo é que as emendas de bancada passaram também a serem positivas, com 1% da receita da corrente líquida. Isso começou comigo, como presidente, quando eu aprovei a emenda impositiva individual, a gente começou a tramitação da emenda impositiva de bancada. Essa emenda impositiva de bancada aprovou uma emenda constitucional em 2019 e a partir daí passou a ser compulsória a sua execução também. Isso aumentou porque existia no orçamento, o que eu quero te dizer é o seguinte, nossa lei orçamentária faz de conta, tanto a emenda individual quanto a emenda de comissão quanto a emenda de bancada, ela tinha obrigatoriedade dentro do orçamento, é o que deveria ter, só que o governo não executava. Passou a ser obrigado a executar depois que a gente aprovou a emenda impositiva individual, a parte individual. E depois que aprovou a emenda impositiva de bancada, passou a ser também compulsória a execução. E a emenda de comissão que não está constitucionalizada, na LDO colocaram a sua obrigatoriedade de execução. que você não precisa fazer a Constituição. Então ela passou a ser obrigatória pela lei de diretriz orçamentária. Então na verdade não é que houve um aumento do empenho, mas não da previsão no cada orçamento que foi aprovado a cada ano. Isso que eu quero te dizer é que o governo simplesmente não empenhava porque o orçamento era autorizativo. Quer dizer, então o que o senhor está me dizendo é que sempre houve esse volume. Sempre houve esse volume, só que o governo não cumpria. Então agora o que mudou é que o governo está sendo obrigado a cumprir. E a gente tem agora nesse outro infográfico orçamento para emendas bate recorde em 2024. A gente tem nesse ano 49,2 bilhões no orçamento para pagamento de emendas. Em 2015, que foi o ano seguinte ao que o senhor aprovou a PEC que tornou impositivas as emendas, foram 15,4 bilhões. Ou seja, a gente praticamente triplicou o volume de pagamentos das emendas nesse meio tempo. Veja bem, aí que está. Eu volto a te dizer essa discussão desse conceito que você está aumentando o volume de emenda ou que você está pagando mais de emenda é que é o conceito equivocado. O que acontecia? O governo não pagava as emendas que estavam empenhadas. Claro que você tem um crescimento normal pelo crescimento da receita que é acima da inflação. Esse percentual de receita crescendo mais o crescimento ele impacta no número de crescimento. Não há dúvida disso. Se eu crescer 2%, a crescida inflação ela vai crescer. descontado esse crescimento da inflação mais o crescimento econômico a parcela original ela sempre teve um orçamento o governo não empenhava. E o governo não empenhava em fazer o que? Ele contingenciava ou remanejava essa verba com a aplicação discricionária dele. Só que ele aplicava no mesmo ministério ou às vezes no mesmo programa distribuindo de forma política para quem ele queria. Então na prática o governo liberava essas emendas do mesmo jeito. Só que liberava pelo controle político dele e não pelo controle político da iniciativa do congresso. Essa é a diferença que eu quero dizer. Nunca deixou de existir isso aqui. O que acontecia é que existia sob a caneta do governo. O que está se brigando aqui não é por dinheiro é pelo poder da caneta para usar isso politicamente porque na verdade o governo não tem maioria parlamentar como nunca teve nos governos do PT anterior. Então isso aqui era a única forma que eles tinham de eu poder obter a maioria parlamentar. é votação a votação liberar dinheiro. E daí vinha em duas fases. Primeiro era feito o empenho e depois o pagamento. A grande briga tinha a briga aqui que a gente parava a votação no Congresso Nacional se o governo não pagasse as emendas que estavam empenhadas o Congresso não votava. Aconteceu isso várias vezes. Várias vezes isso aqui que eu assisti na casa. Teve aqui votação e dou um exemplo clássico primeiro governo Lula em 2003 votando a reforma da Previdência que eles fizeram naquele momento do setor público. Nós ficamos esperando uma hora e meia o painel que tinha deputado negociando liberação de emenda para poder votar. Eu assisti isso e te dou vários exemplos dessa natureza. Isso é que revoltava a todos. Então você vai dizer o seguinte ou você acha que por exemplo uma das grandes brigas pelo Congresso a liberação discricionária que está se tendo de essa briga que está tendo na saúde não foi porque eles estão liberando nos municípios dinheiro da saúde feito por iniciativa do próprio Palácio. Por que você acha que deu essa briga com Padilha com todo mundo por causa de quê? Justamente porque ele comanda o Ministério da Saúde teve município do meu estado por exemplo Cabo Frio que foi um escândalo recebeu 108 milhões de transferência voluntária do governo federal sem ter capacidade de gastar isso. Mas o filho da ministra é secretário. Virou depois que liberou a emenda. Virou depois que liberou a emenda. Então o governo está fazendo que uso desse dinheiro que também não está sendo questionado. É política. Então a briga que está se tendo aqui não é por dinheiro é por política. Eles querem ter o controle da liberação e não ser dependentes do Congresso porque eles querem comprar o voto do Congresso com a liberação de emenda. Ou se não é a palavra comprar que pode ser agressiva é usar como moeda de cooptação do apoio parlamentar a liberação do recurso na sua base eleitoral para a gente ser mais bonita. É isso. Tem uma segunda crítica também ao uso bastante ampliado que a gente está vendo hoje em dia das emendas que é o fato de que as emendas elas não permitiriam fazer grandes projetos troncais para o país. Uma grande rodovia um grande porto ou se não uma usina que abarque mais de um dois ou três estados. Como é que fica a possibilidade do governo do executivo planejar o que seria o futuro do país? Mas sempre pode fazer isso o governo sempre fez isso o que acontece é o seguinte muito se reclama do PAC você tem obra do PAC de 15, 20 anos que não conseguiu acabar até hoje toda empenhada na época que está como o resto a pagar eles não têm a capacidade de execução quantas confusões que tem dessas obras deles aí você pega até refinaria feita com tudo parado aquela confusão toda que tudo foi tudo aí fazia o famoso PAC então o que acontece é o seguinte quando o governo quer se meter a fazer aquilo que não deveria ser da competência dele acaba dando nisso porque o governo não é bom executor não é bom gestor é claro que obras essas obras que você está falando chamadas estruturantes como por exemplo a gente votava as emendas de bancada a gente colocava só projetos dessa natureza e nunca o governo liberava porque ele até liberava mas desde que fosse originado por ele politicamente então não existe essa história que eu não estou fazendo no programa até pelo seguinte nós temos aqui a seguinte situação nós já falamos aqui que você tem a maior parte do comprometimento do orçamento é com juros e serviços da dívida você tem a mudança que eles fizeram do teto fiscal para o arcabouço fiscal em que o arcabouço fiscal significa que ele tem que gastar ele pode gastar 70% do crescimento da receita limitado a 2,5% de crescimento do orçamento anterior só que tem exceções o volume de exceções já é o suficiente para que eles possam fazer o que quiser e não ser computado na meta fiscal então eles podem se quiser fazer tudo que eles querem fazer pelo que aprovou o arcabouço fiscal e é outra história de controle para inglês ver só não fazem porque não querem porque a discussão ela é política se o problema deles fosse eu preciso a obra tal empenhar 50 bilhões de reais para fazer eles tem mecanismo na legislação hoje para poder fazê-lo independente do que está acontecendo com as emendas parlamentares mas daí compromete a meta de superávit fiscal não vai comprometer porque está excetuado eles têm mecanismos dentro das excetuações para que isso não entre na meta fiscal a disputa é política mesmo na sua avaliação é disputa é política não há dúvida e a gente vê o senhor mencionou que a base do governo é entre 130 a 140 deputados hoje e sempre foi mas o governo ele tem sido sempre foi em todos os governos do PT inclusive você pegar a votação do impeachment da Dilma teve 137 votos não ele nunca teve mais do que isso nas votações de verdade nos governos do PT eles sempre oscilam nessa faixa de 120 a 140 votos sempre foi assim mas o governo agora eles estão sendo acusados de usar um mecanismo que é quando eles não conseguem uma maioria no legislativo eles judicializam o caso a gente tem o exemplo da desoneração a gente tem outros exemplos aí que aconteceram logo do governo o pagamento dos precatórios que tinha sido definido que tinha sido aprovada uma PEC no fim do governo Bolsonaro para poder parcelar o pagamento dos precatórios eles foram para o poder judiciário e obtiveram uma decisão para pagar tudo e pagaram e não entrou na meta fiscal mas por que eles fizeram isso? justamente porque eles conseguiram a exceção na meta fiscal eles pagaram os precatórios você sabe para quê? não foi para dizer que está pagando a dívida não para dizer que o país quer dar segurança jurídica foi porque quando ele paga o precatório ele gera imposto de renda para ser recebido esse imposto de renda ele entrou no caixa esse sim entra na meta fiscal então eles fizeram esse pagamento dos precatórios em dezembro justamente para que o imposto de renda entrasse até fevereiro desse ano de 24 e entrasse como parte para ajudar a não ter o déficit fiscal naquele momento inclusive pagaram antecipadamente os precatórios do ano de 24 geralmente você paga no correr do ano se possível no último mês do ano pagaram em fevereiro para poder também gerar um imposto de renda em consequência em março porque isso é uma anomalia eu pago o precatório o precatório não está na minha meta de déficit fiscal então eu aumentei a dívida para pagar mas consequentemente o imposto de renda que quem recebe o precatório vai pagar ou paga em ganho de capital ou paga em imposto de renda se for pessoa física vai pagar de 22,5 a 27,5 de alíquota de imposto de renda esse imposto de renda entra na meta entra na receita e entra na meta então os mecanismos que eles utilizam para poder gerar receitas e acaba aumentando a receita corrente líquida e acaba aumentando o percentual que vai impactar nas emendas parlamentares mas é o governo que cria para poder criar ficticiamente um superávit fiscal ou um não déficit que ele não tem ou que ele gerou um mecanismo absurdo ele aumenta a dívida para gerar diminuição do déficit quando isso vai impactar quando ele aumenta a dívida a gente sabe o seguinte ele vai ter juros sob um valor maior de dívida consequentemente ele tem mais juros para pagar então ele está aumentando o buraco do país essa que é a verdade então são contradições que eles fazem eles buscam sim como ele não tem maioria parlamentar o caso das gerações é típico eles perderam vetaram derrubaram o veto aí foram para o judiciário para obter uma decisão para impedir e agora estão tentando negociar o que? um aumento de receita para poder gerar a forma de pagar isso é isso que eles fizeram é uma maneira de colocar vou aumentar a contribuição de bancos vou aumentar o percentual de tributo sobre juros de capital próprio e vão sempre inventar alguma coisa para aumentar imposto para poder compensar a ineficiência deles essa que é a verdade então nós estamos debaixo de um problema de natureza política o problema das emendas parlamentares não se trata de ter o poder de ter despesa maior concentrada na mão de parlamentar se trata que a caneta não está sob a execução deles o que eles querem é ficar com a caneta para a execução desse dinheiro mesmo que seja para o parlamento mas debaixo da execução dele é essa a discussão que a gente está vivendo não é outra que não seja essa e a solução então na sua avaliação é o orçamento impositivo necessariamente porque o que acontece se eu aprovo o orçamento com a execução o parlamentarismo como é que funciona o parlamentarismo nos países europeus o governo se formou uma maioria parlamentar entre os partidos que dêem o número de deputados ou senadores para poder constituir essa maioria eles compartilham o governo então fica lá o ministério A está com o partido A o ministério B está com o partido B aí vão propor a lei orçamentária o que é natural que acontece o partido A tem o ministério A ele vai colocar nos programas do ministério A a verba orçamentária que ele tem de suficiente para ele realizar as políticas públicas que ele se dispôs a fazer na sua coalizão consequentemente o orçamento é aprovado e a execução é feita e os parlamentares do partido A que tem o ministério A vão de uma certa forma ter nas suas bases os impactos da política pública que vai ser realizado através da verba orçamentária que foi aprovada que tem a execução compulsória é a política a gente não pode fugir da política isso no mundo inteiro é assim como aqui não existe esse compartilhamento de governo o que acontece os partidos já que o próprio PT comanda a maioria dos ministérios o que os partidos fazem eles vão colocar as verbas dos ministérios que não são administrados pelo PT para poder ter saída porque se for administrado pelo PT eles não vão empenhar eles não vão executar o programa aqui acontece isso aí você pega agora o ministério do esporte está com o PP então todo mundo vai colocar a verba lá no ministério do esporte para que possa ser liberado inclusive o ministério dos esportes é um dos casos que mais 50% da verba de investimento deles é de vendas porque não está comandado pelo PT até o outro está comandado pelo União Brasil turismo vamos botar lá porque lá vai liberar a outro está comandado pelo aí lá libera se botar no ministério que está com o PT não vai liberar é essa situação que a gente vive é a situação política e existe já até onde eu vi não tem uma discussão avançada sobre transformar hoje o orçamento todo em positivo se você transformar o orçamento em positivo você pode acabar com as emendas parlamentares não se tem emenda parlamentar não precisa se tem emenda parlamentar de natureza nenhuma se o orçamento for impositivo mas quem que defende isso na Câmara hoje? ninguém talvez porque talvez possa começar a defender o Senado já foi aprovado porque aí a gente vai fazer isso na própria votação da lei orçamentária os parlamentares não precisa de PEC eu entendo que não mas a PEC é uma forma de você obrigar o governo a fazê-lo porque o governo pode arguir 200 maneiras para não fazê-lo qual é a principal que ele faz? é simples a receita está superestimada a receita estando superestimada ele atrela a despesa a uma receita inexistente aí ele contingencia aquilo que ele não quer executar o que ele contingenciou? ele vai contingenciar a emenda de comissão a emenda de bancada vai contingenciar aquilo que ele efetivamente vai qual era o correto que deveria acontecer? eu aprovo o programa A esse programa A que vai ser executado pelo Ministério A ele tem que estar vinculado a uma receita específica se essa receita específica não for realizada é o programa que está pendurado nessa receita que não tem que ser contingenciado naturalmente porque ele só vai empenhar se tiver o recurso se não tiver o recurso porque a receita não aplicou você tem que segregar a execução de cada receita e atrelar a despesa a essa receita específica se você fizer isso com você efetivamente acaba com o problema porque aí o governo não vai poder nem contingenciar porque se ele inventa uma receita lá como por exemplo ele colocou lá que o voto de qualidade do CARF iria dar 85 bilhões de receita e a gente sabe que isso é balela que não aconteceu e não vai acontecer então o que ele vai ter que fazer ele vai ter que contingenciar 85 bilhões e contingenciar os 85 bilhões em cima de todo mundo se eu colocasse que a despesa do PAC ia estar atrelado ao aumento da receita pelo voto de qualidade do CARF ele ia ter que contingenciar o PAC inteiro essa é a diferença é uma diferença de forma de você colocar o orçamento se a gente fizer como nos países desenvolvidos e atrelar a execução orçamentária obrigatória a receita que está suportando esse programa que é o correto eu só posso gastar aquilo que eu ganho é igual todos nós recebemos um salário nós temos que atrelar a nossa despesa um salário eu não posso me constituir para comprar uma prestação de um carro se não está vinculado ao salário que eu recebo se eu não recebo o salário eu não posso pagar a prestação aí eu vou perder o carro ou vou ter que vender o carro e vou perder o carro o governo atrela não atrela a prestação ao salário que ele tem de cada atividade essa que é verdade é a mesma coisa mas até não haver um novo regramento me parece que está disfuncional está uma guerra e também está disfuncional a gente não vê nenhuma grande obra estruturante em curso no país mas não vê uma grande obra estruturante porque o seguinte então vamos lá os países envolvidos que tipo de obra estruturante está sendo demandada para o desenvolvimento do país que não possa estar sendo feita não tem nenhuma não tem nenhuma os programas que eles estão colocando de natureza que eles chamam do PAC é programa político foi feito concursos em prefeituras só está sendo vinculada escolhida aqueles que são ligados a eles são programas que aparentemente são maravilhosos mas não é estruturante não é programa são coisas que tem coisas até necessárias vão fazer contenção de encostas lá no Rio de Janeiro por exemplo foi elencado projeto para contenção de encostas para evitar consequências da chuva óbvio que isso é um programa relevante mas isso não é estruturante da economia isso é um programa que tem que ser feito com os recursos normais que eu tenho para poder cumprir a minha função de prestador de serviço público na medida que eu receito a receita do serviço público até para evitar consequências que pode gerar despesa como pessoas que podem vir a falecer por um deslocamento de casa eu tenho que dar casa para pessoas eu tenho que pagar aluguel social evitar tragédias obviamente que tem que ser feito mas isso não é estruturante da economia os programas estruturantes da economia que foram feitos no PAC são todos feitos pelas empresas privadas e mesmo feito pelas empresas privadas que eles dizem que é do PAC por exemplo refinarias da Petrobras está lá tudo parado que foi feito no PAC deles lá seja o Comperge no Rio de Janeiro seja a de Pernambuco tudo estava no PAC e era feito pela Petrobras não era feito pelo governo as obras estruturantes que o governo tem que não estão feitas no porto os portos foram privatizados você está alinuando terminais para fazer obras nos terminais para poder justamente na concessão as estradas não são concessões que são feitas com pedágios que obra estruturante que está sendo feita pelo governo que necessita de recursos que está sendo tolida pela emenda parlamentar pelo contrário as emendas parlamentares muitas delas são complementares à infraestrutura você pega o seguinte vou fazer uma passagem em cima de uma obra que já está concedida pelo governo você pega vou fazer uma ponte para a travessia de pessoas na Dutra que é uma concessão mas o cara morador de uma cidade vizinha na Dutra não consegue atravessar de pista se eu não fizer uma ponte e a concessionária não faz porque não está na obrigação dela então você tem exemplos aí que é o contrário não falta obra estruturante que demande recurso que não possa estar sendo feita se existir é uma coisa muito fácil de fazer se for obra estruturante você tem mecanismos de financiamento para isso e esses mecanismos de financiamento são disponíveis nos organismos internacionais são disponíveis até nos mecanismos internos que podem ser feitas financiadas porque se ela for estruturante ela vai se pagar quando você tem obra estruturante você pode se endividar para pagar porque ela paga agora o que não dá para me endividar para pagar é para fazer só obra de asfalto que é justamente para tapar o buraco que não vai gerar nenhuma receita tributária até porque existe um conceito equivocado do governo do PT o governo do PT acha que o gasto público incrementa a economia e não incrementa a economia não é o gasto público que incrementa a economia o que incrementa a economia são dois fatores poupança porque em economia poupança é igual ao investimento quando eu tenho uma capacidade de poupança eu vou consequentemente ter uma capacidade de investir e crédito se o governo investisse em concessão de crédito ele ia contribuir muito mais para as obras estruturantes do que necessariamente ele gastar o próprio dinheiro público o governo gasta mal o governo leva tempo para licitar o governo licita mal geralmente os processos acabam sendo questionados alguns viciados então o governo não é bom gastador é muito melhor você estimular o crédito dar o crédito e dar a concessão para que alguém saiba fazer faça do que ficar dependente do governo na política escolher qual é a obra estruturante que é boa ou que é ruim se você deixar o próprio mercado se resolver vai se resolver se eu tenho o crédito e o crédito for em condições favoráveis eu vou investir para melhorar uma estrada tem estradas que precisa de melhoria não foram feitas você chegar no porto de Itaquim no Maranhão você olha aquilo lá o escoamento da soja capacidade de armazenamento de produção o Brasil ele está crescendo no agro eu tenho que estimular a situação de infraestrutura para o agro o que está sendo feito alguma obra estruturante para isso desconheço e isso se você der crédito o mercado vai se resolver porque os produtores eles mesmo bancam isso se necessariamente tiver crédito para isso então nós estamos vivendo um momento que é um desvio da discussão eles estão disfarçando eu não estou gastando em obra estruturante consequentemente eu preciso desse dinheiro mas o que nós estamos discutindo é que eles querem ter o controle do dinheiro o controle político do dinheiro não necessariamente o dinheiro voltando voltando agora então um pouco para o congresso falando rapidamente sobre a reforma tributária a regulamentação dela foi aprovada falta um ou dois projetos a serem votados na câmara mas no senado aparentemente está tudo travado o que está travando no senado a regulamentação o senhor que é um um espectador aí atento eu acho que o senado vai aprovar eu acho que o senado vai aprovar e até porque o seguinte provavelmente vai modificar alguma coisa e provavelmente a câmara pode manter ou não aquilo que o senado aprovar isso vai aprovar se o governo mantiver a urgência ele vai ser obrigado a aprovar se o governo retirar a urgência aí vai ficar na mão do que o senado queira ou não fazer e você travar a votação da regulamentação da reforma tributária vai significar o fracasso do projeto que eles dizem que ser o melhor projeto que tem eu tenho muitas muitas dúvidas sobre essa reforma tributária porque a gente sempre acabou fazendo de um jeitinho ela está sendo feita basicamente a gente não sabe mas vai ter um aumento de carga tributária pesado aí não vai ter um aumento de carga tributária eles vão discutir disfarçar mas a carga está sendo aumentada claro que tem benefício você não ter acumulatividade você conseguir identificar exatamente o que você paga de tributo tem algumas vantagens não há dúvida nenhuma mas você tem algumas desvantagens é uma discussão de transição que se ela não começar ela pode fracassar num todo o Senado não vai impedir que isso aconteça eu acho que ele não conseguirá ter força para isso se o governo retirar a urgência ele vai demonstrar que ele não tem interesse na reforma que ele mesmo diz que é a reforma dele então eu acho que isso vai se resolver nossa entrevista está chegando ao fim mas dá tempo de uma última pergunta agora indo para o campo pessoal o senhor está com 65 anos de idade aparentemente está muito bem de saúde perdeu bastante peso conta agora para quem está olhando para a gente como é que foi o seu processo de melhora de saúde não, não eu fui como todo mundo adotei esses medicamentos de controle que é chamado controle de diabetes que gera capacidade de emagrecimento e me fez muito bem eu por acaso fui para o Monjauro muitos foram para o Zempic e tal eu fui para o Monjauro e perdi 30 quilos 30 quilos perdi 30 quilos e voltei ao peso que eu estava antes eu já tive esse peso tanto que eu estou usando as mesmas roupas que eu tinha necessariamente eu nem precisei comprar roupa então o sinal que eu cabia se eu cabia na roupa era o meu peso correto então é tentar manter e obviamente isso melhora a sua saúde como um todo e a gente tem que buscar isso a gente vai chegando numa idade se a gente não se cuidar aí a gente vai ter não só o envelhecimento mais difícil mas também a gente vai perdendo a nossa capacidade graças a Deus eu estou na minha plenitude não só intelectual mas também na plenitude física e o senhor pretende então voltar para a política eleitoral voltarei com certeza absoluta voltarei voltarei sim disputarei em 2026 não sei ainda por onde não será pelo Rio de Janeiro porque lá tem a minha filha como deputada eu não pretendo atrapalhar a carreira dela eu acho que ela está bem então eu prefiro que ela continue a carreira dela eu vou provavelmente para um outro estado eu disputar e me submeter aos eleitores ver se eles me aceitam voltar chega ao final essa edição do Poder Entrevista em nome do Jornal Digital Poder 360 eu agradeço ao ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha eu que agradeço a vocês e agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 28 de agosto de 2024 para ficar sempre bem informado inscreva-se no canal do Poder 360 ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante muito obrigado e até a próxima Poder Monitor a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes acesse agora poder.cc barra monitor ganhe 30 dias grátis ative as notificações